agora eu vou mostrar aqui minhas configurações do robô ht38 espera abrir aqui já expliquei no primeiro vídeo do ht35 sobre como é cada coisa que eu coloquei aqui entendeu o porquê então em é importante assistir o outro vídeo sobre o ht35 está tudo aqui galera depois eu vou deixar tudo printado em pdf para que as pessoas possam também é ter esse material em mãos além do vídeo está aqui galera e esse aqui é o ht38